A Petrobras anunciou essa semana mais uma redução no preço da gasolina. É a terceira redução consecutiva que soma 10% em outubro. Com isso, o litro do combustível nas refinarias atinge o menor preço desde agosto. A notícia, naturalmente, que é animadora, não é verdade? Seria, seria, se essa queda no valor também chegasse aos postos de combustíveis. A redução de 2% no preço da gasolina anunciada pela Petrobras no começo dessa semana ainda não chegou nas bombas. E os motoristas têm sentido o peso no bolso. O senhor já sentiu alguma redução? Não, ainda não. Mesma coisa. Isso é conversa, rapaz, isso é mentira. Com o novo reajuste, o preço cobrado nas refinarias passa a ser o mais baixo desde o dia 22 de agosto deste ano. Saindo de R$ 2,25 para R$ 2,06. A estatal adota o novo formato na política de ajustes de preço desde o dia 3 de julho do ano passado. Pela nova metodologia, os ajustes acontecem com maior frequência, inclusive diariamente. Neste posto em Aracaju, o litro na bomba está custando R$ 4,99. Segundo a Petrobras, esta é a sétima queda consecutiva desde o dia 22 de setembro deste ano. O que representa um acumulado de 8,33%. Mas o motorista ainda quer que essa redução na refinaria chegue aqui nas bombas. Tem uma coisa que é fabricada aqui e a gente paga caro lá fora, é mais barato. Precisa abaixar então? Precisa. E muito? E muito, não é pouco não. Precisa. Precisa.